Vamos falar um pouquinho sobre dicionário de acordes, os acordes mais usados. E aí, eu sou o Daniel Sherman e este é o Guitarra Pra Todos de hoje. E aí, galera, beleza? No vídeo de hoje, no episódio de hoje, vamos falar sobre os acordes mais usados. Eu separei alguns aqui, né? Eu tô meio que com a garganta meio arranhando aqui. Mas é o seguinte, a gente tem alguns acordes que a gente mais encontra por aí, né? Poderia acrescentar um monte, né? Bastante por aí. Mas eu separei aqui o que eu acho que vocês poderiam focar. Porque o problema maior de quem tá estudando é não saber onde focar as suas ideias, né? Ou a sua mão, digamos assim. Então aqui, eu tava pensando, né? Que esses aqui são aqueles que a gente mais encontra. Tem até mais. Aqui eu posso... Vou acrescentar um que eu tô incomodado de não ter incluído esse garoto aqui. Vou colocar ele aqui, ó. Pronto. Agora sim, está completo. Não está completo porque falta muito mais. Mas é o seguinte, aqui eu separei em acorde maior e acorde menor. Então, primeira coisa, tu tens que entender. A gente tem dois tipos de acordes. Acordes maiores e menores. E aí, vem as suas variações. Então, portanto, vocês podem pegar um desenho de cada um desses aqui. Porque a gente tem o sistema 5KG, a gente tem os drops, a gente tem as inversões. Tem uma porrada de coisa que a gente pode fazer com os acordes. Mas é interessante a gente focar. Pelo menos se eu tiver um desenho, um desenho, já vai ajudar bastante. Aí, conforme tu vai acrescentando desenhos à tua mão, né? Aí tu vai aumentando, digamos, as possibilidades de estender esses desenhos de um mesmo acorde, digamos assim, né? Então, a gente tem um Dó maior, né? Vocês já conhecem o garoto. E na sequência do Dó maior, eu separei esses 1, 2, 3, 4, 5 acordes aqui. Então, o Dó 7+. O Dó com sétima. E o Dó com sétima e com nona. O Dó A de 9. E o Dó com quarta, que vocês podem fazer assim, ó. Ou até se acrescentar uma pestana aqui, né? Ou então... Mas vamos ficar com isso aqui, ó. Isso aqui já resolve. Depois a gente tem os acordes menores. Dó menor. Dó menor com sétima. Dó menor com sétima e mais. E aqui o Dó menor com sétima e com nona. Viu que você já tem uma possibilidade bacana aí. E o acorde diminuto. Não é tríade diminuta. A tríade diminuta fica assim, ó. Olha a diferença. Então, pra quem quiser os desenhos dos acordes que eu passei aqui, manda um e-mail no contato arroba guitarrapratodos.com e solicite esse dicionário de acordes básicos que eu passei. No caso, eu vou mandar só o de Dó, tá? Então, eu vou fazer bonitinho ali. E eu gosto de fazer tudo à mão, né? Então, eu vou desenhar o Dó, Dó 7+, Dó 7, Dó 7 e 9, Dó de 9. E o Dó com quarto. O Dó menor, Dó menor 7, Dó menor 7 e mais. Dó menor 7, bemol 5 ou Dó meio diminuto. E o Dó menor 7 com nono. E o Dó diminuto, o acorde diminuto. E também vamos acrescentar a tríade, né? Diminuta. Digamos assim, né? Vou colocar aqui. Acorde. Tríade diminuta. Tá? Então, são esses aí que quem quiser, eu vou mandar aí. Mas é por e-mail, hein? Não é por WhatsApp. É por e-mail. Contato arroba guitarrapratodos.com É... Contato arroba guitarrapratodos.com Contato arroba guitarrapratodos.com É isso aí. Deu um branco na minha cabeça. Sei lá o que foi que aconteceu aqui. Seguinte. Então, quem quiser, eu vou disponibilizar aí. Mas através de e-mail. Ok, gente? É isso daí. Muito obrigado. E até amanhã.